E tudo que eu queria agora era do seu abraço E tá no seu corpo me prendendo o laço Pico na saudade, vivo aqui sozinho te inspirando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo E você de volta mata meu desejo De vontade louca, juro que não estou aguentando E vem que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é muito demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Tudo que eu queria agora era provar teu beijo E ter você de volta mata meu desejo De vontade louca, juro que não estou aguentando Tudo que eu queria agora era do seu abraço Vou deitar no seu corpo me prendendo o laço Pico na saudade, vivo aqui sozinho te inspirando E vem que a minha casa sem a minha E vem que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida só tem graça com a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é muito demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu A sua vida não tem graça sem a minha Eu vou deixar você sozinha Uhul! Fum, 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 fum Eu, parceiro, longe, mais fios! Ah, e minha paixinha, longe, cedês! E se liga, você achou que eu tava com outra Eu não vou tampo pra te dar uma vida boa E com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro E se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Essas amigas por Tiane eu vou pegar também Essas amigas por Tiane eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Essas amigas por Tiane eu vou pegar também As amigas do Tiane, eu vou pegar também Chimacetez Ele vem de A3, entretenimento Tássio Garcila e Moçalão Soca o Rindigal, repressa esse suje Líderes e Dias de Aracate Me liga, você achando que eu tava com roupa Eu não boto a puta, que tal a vida boa E com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém As amigas do Tiane, eu vou pegar também As amigas do Tiane, eu vou pegar também E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Mas aqui se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém As amigas do Tiane, eu vou pegar também E suas amigas por Diany Eu vou pegar também E espere os CDs O repertório novo Com a Rope em fronte a ele Meu parceiro Fox Depois de bebidas LH e Ports Desse nome, Elite Story Olha a pega, olha o swing Olha a batida Meu parceiro Fabrício Da 9, Grimm História em Fortaleza Bora, Miguel do Churrasco Gabriel Santo Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o teu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia A música nova do Fó Rope em fronte a ele É pra mexer com o coração Estoura essa daí, louvão Eu adoro receber suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo Era tudo o que eu queria Você chegou de um jeito Que chamou minha atenção Bateu na porta certa Entrou dentro do coração Acordo todo dia Com saudade de você Mando a mensagem Meu amor, quero te ver Em vez com o beijo Eu já curo a saudade Quem dera que esse beijo Dura essa eternidade Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o teu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu adoro receber suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo Era tudo o que eu queria Você chegou de um jeito Que chamou minha atenção Bateu na porta certa Entrou dentro do coração Acordo todo dia Com saudade de você Mando a mensagem Meu amor, quero te ver Em vez com o beijo Eu já curo a saudade Quem dera que esse beijo Dura essa eternidade Eu seria feliz Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o teu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o teu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Sou meu bem, como eu seria Eu seria feliz Muita história, meu parceiro Chico Cabineiro Arraba já pra brincar, ali em Fortaleza Mais uma, mais uma Música nova no forró, força aí Vira cima pro mundo E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, a novinha vai descarar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tá, 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 tá Ficou na mira, tá metalhadora Ela vai levar a jada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não tá nem aí pra nada, você vai se abaixar Ficou na birra da metralha, a dor dela vai levar a rajada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelar Pra não caminhar e pra nada E olha a bala, olha a bala E olha a bala, não, e ela vai atirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tá, 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 tá E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, não, e ela vai atirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tá, 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 tá É Timo! Olha o forro, olha em fronte a ele Lucas Gugel, meu chefe de Narcela A princípio da Lomb Grifes, Fortaleza Chegando o sorriso nesse mês de Aracetim Ficou na birra da metralhadora dela Vai levar a rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não caminhar e pra nada, você vai se apaixonar Ficou na birra da metralhadora dela Vai levar a rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não caminhar e pra nada, você vai se apaixonar Olha a bala, olha a bala E olha a bala, na uninha vai disfar E olha a bala, e olha a bala A bala no uninha vai disfar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, tá-tá-ra, tá-tá-ra, tá-tá-tá Meu empresário Marcelo, a 13 entretenimento Rafael Almeida, Lá de Palha, Nézão Chico Caberreiro, Belite, Estor e Maracestones Inovação de Pau dos Ferros, Nova Jatatríquica Só de Pindigal, bajo graça Minha 13 entretenimento Olha o forró de fronte aí, estoura na mão A bala Pedro Cinesi, de Aracate Vai começar o desafio, foi lançado Para as novinhas que descem até embaixo No aumentar o volume, no caridão Para sentir o metinato e tudo, eu sou molhado Tudo preparado, pode começar Porta na pegada que as novinhas vão dançar Olha, não tem pra ninguém não, é muita pressão A brincadeira na frente do paredão Olha que chama a morena, olha que chama A lourinha na frente do paredão Ela desce, vira e fica Chama a morena, olha que chama A lourinha na frente do paredão Ela desce, vira e fica Olha que chama, 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 olha que chama Chama, 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 olha que chama Ela desce, vira e fica Chama a morena, olha que chama A lourinha na frente do paredão Ela desce, vira e fica Vai começar o desafio, foi dançado Para as dovinhas se descem até embaixo Vou aumentar o volume do maridão Para sentir o médio rápido Meu som molhado, tudo preparado Pode começar, bota na pegada Que as dovinhas vão dançar Olha, não canta ninguém não É muita pressão A brincadeira na frente do paredão Olha que chama a morena Olha que chama a lourinha na frente do paredão Ela desce em pinique Chama a morena Chama a lourinha na frente do paredão Ela desce em pinique Olha que chama a magrinha Olha que chama a dourinha na frente Ela desce em pinique Olha que chama a morena Olha que chama a lourinha na frente do paredão Ela desce o pito e clica Forró de fronte, forró de fronte O som dos paletões Olha, falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei o tênis e comecei a correr É sexta-feira, o celular já tá tocando Não resisti, cai na barra Não resisti, cai na barra Com a galera, nem liga Deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas, de amanhã tá todo o mundo Bebou Deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Seis horas já, de amanhã tá todo o mundo Bebou Olha, falei pros meus amigos e não ia mais beber Comprei um tênis e comecei a correr É sexta-feira, o celular já tá tocando Não resisti, cair na barra Não resisti, cair na barra Com a galera milita Deu o virote de novo E deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Seis horas da manhã tá todo mundo Olha que deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Seis horas da manhã tá todo mundo E eu passo o volquecóxão Eu, parceiro Lama Digital, Leandro Gravações, Pocô do Maranhão Eu, parceiro Zé do Brejo Eu, parceiro Vitor e São Bernardo O nome dela é Sonia Vigigar A Lera Masa Pocô, Zé do Maranhão Entre os ideias de Aracati Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, olha lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega o meu camarote Hoje a mulher anda tá noidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer E bota a cinturinha que é pra você Olha que pode abastecer, olha que pode abastecer Hoje tô pagando o camarote tá lotado Cheio de gato, cabeçadeiro tem casado Hoje a bagaceira, vamos soltar o véu Vamos furar essa cana, uma cama de copé O meu camarote tá lotado de mulher Tá lotado, tá lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega o meu camarote, olha que o meu camarote tá lotado Tá lotado, tá lotado, tá lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega o meu camarote Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega o meu camarote Hoje a mulher anda tá noidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer E bota a cinturinha que é pra você Olha que pode abastecer, olha que pode abastecer Hoje tô pagando o camarote tá lotado Chego de gatinha, tem solteiro, tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o véu Vamos furar essa cana, uma cama de copé O meu camarote tá lotado de mulher Tá lotado, tá lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega o meu camarote tá lotado Olha tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega o meu camarote Eu passei o João de Vinhedo de São Paulo Galera, massa, forrozeira, show O paredão cabuloso Eu passei o Cezinho do Pai do Caboso O paredão do Rui O paredão homem de ferro, o paredão Zeus O paredão do Rui L.N. paredão O Paredão do Rui O paredão do Rui O paredão do Rui O paredão do Rui Agora você vai sentar, o tapinha rodando no ombro Ela balança de beijão ali, malandro, e vai Eu tô no tapinha na pôr branca do ombro Ela balança de beijão ali, malandro, a peça vai sonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, você vai sentar, você vai sentar Vai força, agora é hipótese, o mestruado de Otara Maredão Gomes, Luiz Neto Leandro Baca de Posse Vidas, R.S. Camelos Estética E você vai sentar por cima, e que o menino vai te pegar Eu tô no tapinha na pôr branca do ombro Agora você vai sentar, o tapinha rodando no ombro Ela balança de beijão ali, malandro, ela vai Eu tô no tapinha na pôr branca do ombro Ela balança de beijão ali, malandro, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, olha que vai sentar, vai sentar E vai sentar, e vai sentar, você vai sentar O do Cedês Gira Cedês Daniel Cedês de Fortaleza Júnior Cedês do Sergipe Olha a pegada do swing E é Barros J.B. Morta, Mano do Norte S.J.L.I.P. Store O paredão das novinhas Guerreira da quinhosa Chegou no churrasco Rony Soares, Nutri do Vale É só Forró de fronte Forró de fronte É o parceiro Fabrício do Queijo Tá de soquinho, bem coladinho Tá do safado, descaradinho Tá de soquinho, bem coladinho Tá do safado, descaradinho Mas elas gostam de causar Com seu sorte Muitos acho que eu vou dar Com seu perfil E elas gostam E elas gostam E elas gostam Eu não tô nem aí Tua vinha Puparabunda, puparabundula Puparabunda, puparabunda Puparabunda, puparabunda Puparabunda, puparabunda Puparabunda, puparabunda Puparabunda, puparabunda Puparabunda Final, parceiro de Pau dos Terros R.D. S.E.N.S. Meu parceiro Lucas Cruzeiro Moralí Pétal Segrês De Alacate Puparabunda Tá de sorte, tem coladinho, tá de sapato, descaradinho Tá de sorte, tem coladinho, tá de sapato, descaradinho Mas elas gostam de casar no seu sorte E muitos as querem lugar do seu perfil E elas gostam, e elas gostam, e elas gostam Eu não vou nem aí, tô abrindo O José de Piu Piu do Palio Forroze Sônia Vidigal, Darcio Garcia, a Fez é preta e meia O paredão sofreu a sucessão O paredão de moço, paredão das frutas Não importa, empadão de termina no show Naves ou gravações O C3 Black C3, Diogo Gravações Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida, bebe na boca do rico Chegou o vaqueiro rico, olha que a mulherada doida, bebe na boca do rico Forró de fronte, forró de fronte O som dos paletões O Fiat de Piu Piu do Palio Forroze Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico, olha que a mulherada doida, bebe na boca do rico Chegou o vaqueiro rico, olha que a mulherada doida, bebe na boca do rico Meu parcerio rico, olha que a mulherada doido, bebe na boca do rico Meu parceiro rico, olha que o avqueiro rico, olha que o jovem rico Olha que aqui na minha mesa Na boca da boca Olha a capricha do valor A barra mais ser grande Que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico Olha que a mulherada Doida bebe na boca do livro Chegou o vaqueiro rico Chegou o vaqueiro rico A mulherada doida Bebe na boca do livro Olha que a mulherada Doida bebe na boca do livro Chegou batendo o rico, olha chego Olha que a mulherada doida, bebe na boca do livro O meu rastro é o pinguim Meu parceiro Danissão, meu parceiro Alex Viracopo E Saria Finesa Bora meu parceiro que leva a cidade Olha a vitiga Forró de fronte, forró de fronte O meu som do seu marido O baterista e o capa louca Meu parceiro Danissão Pedro C.B. de Aracati Olha que eu acho que a senhora vai gostar Olha que eu terminei o meu namoro Mas o meu coração agora tá com a nova dona Sem pressa que eu não vou me preocupar Olha que eu saio todo dia em qualquer lugar Quando tô estressado ela me acalma O nome da minha nova namorada é barra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei e minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei e minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, olha que eu acertei e minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, olha que eu acertei e minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, olha que eu acertei e minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, olha que eu acertei e minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acendei E minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, agora eu acendei E minha atual é melhor do que a ex Sonha, pitigal, meu parceiro, volta e coxa FG de trímetro Oh na meu parceiro de Assumaia, a três entretenimento Oh meu parceiro volta e ganadão, oh danadão das cabeças Pedro Siquinha de Aracati O médium gravida, batendo, me tocou, comprovina, pão Eu só vou meitar o som se você tocar no chão O médium gravida, batendo, me tocou, comprovina, pão Eu só vou meitar o som se você tocar no chão Olha que tal de desce e desce, olha que tal E tal de desce e desce, olha que tal de chão, chão, chão E vai no rinho do chão, o prinho do chão, tchau, tchau, chão O médium grave tá batendo E tô com controle na mão Eu sou comentário, se você tocar no chão O médium grave tá batendo Tô com controle na mão Eu sou comentário, se você tocar no chão De longe eu tome do toque do seu maridão Oida de longe eu tome do toque do seu maridão Oida que tal de desce, desce Oida que tal de chão, chão, chão Tal de desce, desce, tal de chão E vai lourinha no chão, lourinha no chão Lourinha no chão, 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 chão E vai lourinha no chão, e vai lourinha E vai lourinha no chão, 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 chão E vai novinha do chão, novinha do chão, novinha do chão, 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 chão Meu parceiro Abraus Cidês, meu parceiro André Cidês Jonathan Cidês, meu patrinho do Lava Jato, Lava Jato do Patrick Equipe é o chefe de Morada Nova, meu parceiro Wilson, meu parceiro Rodrigo Equipe é a chassa do Espinho, equipes em Pioca Fomó de frutinha, fomó de frutinha, fomó de frutinha, fomó de frutinha, fomó de frutinha Pedro Cidês, de Arágate Com o seu lado, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdade, tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi, cada detalhe vou te te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolver Eu sou louco virado no sorriso dela, eu tô lá, eu tô tudo, eu vou ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo, ai não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua roupa, tem o seu moitaço, eu te conheço Você vai me enxergar, seu bicho é exclusivo, ela tem o do mesmo A morte tá aí com a moça do espelho, ou que eu só te trocaria Sua roupa, ou que eu só te trocaria A paredinha vai, filho, meu parceiro, o bicho Com o seu lado, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdade, tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi, cada detalhe vou te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolver Eu sou louco virado no sorriso dela, eu tô lá, eu vou ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo, ai não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua roupa, tem o seu moitaço, eu te conheço Você vai me enxergar, seu bicho é exclusivo, ela tem o do mesmo A morte tá aí com a moça do espelho, ou que eu só te trocaria Sua roupa, ou que eu só te trocaria Equipe, os cachaça do espinho, galera, massa, forrozeiro, show Meu parceiro Cristiano Pardo Mariano Meu parceiro Lucas Braga, Francisco do Queijo Meu parceiro Renata do Mudex Ardanejo Que é soma entre três Um cabareto, um bar e dois cabarete do Felipe Eu sou raqueiro vaidoso, eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro vaidoso, eu sou raqueiro sonhador E sonho com minha morena, porque foi meu primeiro amor Meu parceiro Cavalo, seu cavalo está despretaçado De tanto correr no mar, eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo O cavalo só correu, meu pelo bolso Quando abriu a ponteira, o bato ele entrou Mas eu levo essa morena, porque foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, porque foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro pra casar com a filha dele E disse a minha filha só casca ou engenheiro Eu criei nossa nobre, papel rapado de raqueiro Eu não criei nossa nobre, papel rapado de raqueiro Ele me mandou embora, ele sorrindo já Aquebreu pra tudo, tudo pude estudar E o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar no meu amor Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena Que foi meu primeiro amor Meu cabelo Meu cabelo, seu cabelo, está de bem casado E tampouco correndo mal Eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o bolso foi Quando abriu a porteira O mapa é limpo Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha feliz E disse a minha filha Só casca o dinheiro Eu não criei moça nobre Pra terra rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra terra rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu estou indo já Sou vaqueiro, sou batu Eu pude estucar Porque o senhor não deixou Oh, 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 oh A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Oh, 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 oh A sua filha eu vou levar Paredão Roberto Quilho Queime da mídia Da vida do garçã de porquilha Para o fardo de pós-prebinas Que é o senhor ele te store Lourinho Martins Paredinho a praia e filha E olha pra sol da Mufala Bora pra joar Fogo a de fronte Fogo a de fronte Fogo a de fronte Sou ele te store Lava jato do Patrick Abruzzi Pedro Cineas de Aracati Oita que a gente não deu certo Já não aguentava mais Esse brinca e separa Vai e volta desse Entra e sai Toda hora mano em pó Tem que chorar Eita que saudade Do meu tempo que eu vivi Em paz Tá tudo caparrado Presa de frente Adeus pra liberdade Adeus pra minha ex Eu separei Olha que acabei de novo Vindade solteira É mais gostoso É mais gostoso Separei Voltei E acabei de novo Vindade solteira É mais gostoso Separei Voltei Voltei Vindade solteira É mais gostoso É mais gostoso Separei Voltei E acabei de novo Vindade solteira É mais gostoso Eu parceiro Eu parceiro Eu parceiro Iago Farra Corabeu, meu parceiro Cristiano Farra Inovação celulares, a melhor de bala dos ferros Meu parceiro Danisson, meu parceiro Alex Viracopo LL Paredão, Paredão Zeus Forró de fronte, forró de fronte no sol dos paredões É pra tocar no Paredão, o Paredão tirão Pedro Cidero, de Aracati Me desculpe viver aqui desse jeito Me perdoe o traje de malanqueireiro Fiquei camisa, larga e boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não mudirei A sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais rala e que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me disser, manda ousadia Essa menina é o desenho do céu Olha toda, me deixa, me deixa Me deixou namorar a sua filha Vai me disser, manda ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus lutou e jogou fora É pra tocar no Paredão, o Paredão, o Mozinho Me desculpe viver aqui desse jeito Me perdoe o traje de malanqueireiro Fiquei camisa, larga e boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não mudirei A sua filha me deixou desse jeito Aqui ela mais fala e que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me disser, manda ousadia Essa menina é o desenho do céu Olha toda, me deixa, me deixa Me deixou namorar a sua filha Vai me disser, manda ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus lutou e jogou fora Na noite Meu parceiro, quem tá churrão? Meu parceiro, Robinho, meu sonhos Equipe, Godot e Aço Marcelo, divulgações Meu parceiro, meu irmão, divulgações Bota, meu parceiro, João Filho de Aurora O homem é bom Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me disser, manda ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus lutou e jogou fora O céu